Bom dia amigos e amigas, manhã fria, chuvosa, 27 de setembro de 2019, estou aqui para mostrar mais alguns trabalhos para vocês, dessa vez trabalhos feitos em garrafa, garrafas de suco de uva, garrafas comuns, essa garrafa era na verdade uma garrafa verde, não é isso? Que a gente aplica algumas técnicas para fazer virar arte. Mais uma novidade, é um trabalho muito complicado de fazer, muito mais complicado que tela, do que piso, do que azulejo, do que madeira. Para quem olha assim, pode até achar que pinturas em telas, etc e tal, sejam mais complicadas, mas é aí que vocês se enganam. Vou mostrar aqui para vocês a circunferência. A minha assinatura Vou tentar pegar aqui o máximo dos detalhes para mostrar para vocês Se trata de pintura hiper realista, o que complica muito mais as coisas É uma variedade muito grande de tonalidades, como vocês podem ver E dá a impressão até que é uma pintura 3D, né? Olha aí Parece que o cavalo está de lado Certo? E aos poucos Ele vai ganhando forma E ficando De frente Ok? Agora vamos passar para essa garrafa aqui Natureza morta Começo com a minha assinatura E aos poucos O desenho Vai ganhando corpo Vai ganhando forma Olha aí que bacana Começa com uma rosa, né? Depois Passa para o violino Com cacho de uva Depois um barril De vinho A taça de vinho Garrafa de vinho Folhas de uva E Finalizando Com uma vela Muito interessante, né? Bom, esse Particularmente Foi o que eu mais gostei O que deu mais trabalho também Evidentemente E é isso galera Próxima parte do vídeo Eu repasso depois Ok? Forte abraço E até a próxima